E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Nubank! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Você sabia que o Nubank agora tem um shopping dentro do seu app? Bora conferir? É claro! Vamos acessar aqui o app da Nubank, vamos rolar a página e vamos até Shopping. E aqui tem as opções de lojas que você pode estar utilizando dentro do aplicativo da Nubank. Nós temos a Book.com com 6% de cashback, temos a Xbox com 11% off, Playstation, Harper's Game, Nike, Centaurus, Netshoes, Atini, Daft, Casas Bahia, Magazine Luiza, Shopee, AliExpress, Ponto, Extra, Samsung e Xiaomi. Todas essas lojas estão te dando desconto, ok? Vamos clicar aqui na Shopee, continuar para loja. Lembrando que se você não tiver cadastro na loja, você vai ter que fazer, ok? Aqui eu já resgatei o meu cupom de 10% off, para eu poder usar, 10% não, 10 reais de desconto na minha compra. Para eu utilizar esses 10 reais de desconto, eu tenho que fazer uma compra acima de 60 reais, beleza? E ele é válido até dia 31 de 1 de 2022. Então, eu tenho um tempinho ainda para usar. Então, na hora da sua compra, vamos voltar aqui na loja, vamos clicar aqui no carrinho. Vamos supor que eu escolhi todos esses daqui. Vamos lá. Seleciona. Vamos colocar esse também. Vamos colocar aqui, ó. Deu 69 reais e 88 centavos. Eu clicando aqui em inserir o código, tá vendo que habilita o meu desconto da Shopee? Então, eu posso selecionar ele e mais o app de frete grátis da Shopee, né? E aí, eu vou pagar 10 reais a menos e não vou pagar o frete também. Vamos voltar lá no app do banco. Aqui na Playstation, eu vou clicar para ir. Aqui, ele tá dando 11% de desconto na compra de gift cards. Para quem gosta de jogar, é legal. Aqui, o de 50 reais está saindo por 44,48. Então, é um desconto bacana, pessoal. Para quem joga, lembrando que você tem que fazer o cadastro no site, beleza? Vamos dar uma olhada no site da Netshoes. Olha só. Pague com cartão Nubank e ganhe 17% off. Clique para ativar. Olha só. Então, você comprando qualquer produto aqui no site da Netshoes, você já vai ganhar 17% off por conta do cartão da Nubank. E é isso, pessoal. Aí, é com vocês, para vocês explorarem a loja do gosto de vocês, ver o que é interessante e o que não é. No meu app, apareceu esses dias. Não faz muito tempo. Eu não sei como está funcionando no aparelho de vocês e já está liberado para todo mundo. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Nubank. 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 Obrigado.